Ana Maria, Isabelê adora assistir seu programa. Se eu falar que podia ligar a TV, ele não me deixa de jeito nenhum. Preste atenção. Oi Ana, bom dia. Eu tô aqui em Campinas. Eu sou Josmar. Eu sou pai de um ator famoso. Agora só quero que vocês adivinhem quem é esse cara. Ele tá presente com a gente. Teve uma folguinha e ele tá aí. Jogou muita bola nessa rua aqui. Porra, tava todo lado aqui. Brincava com o seu amigo. Ele quase foi jogador de futebol. Mas disse, estuda, estuda. Você já vai chegar lá. Todos nós estamos. Ele fica no meu colo. Eu não desligo a TV. Eu não desligo a TV. Eu não tô a chorar, cara. Eu não desligo a TV. Pai, você sabe como é que é? Eu não desligo a TV. Eu não desligo a TV. Cadê a Ana Maria? Eu tô aqui na minha casa, na minha caperinha. Eu sempre fui devoto de Minha Senhora Priscila. E aí Deus disse que ele foi crescendo e passou a ser mais devoto do que eu. O que eu mais admiro do meu filho. Vou desligar a TV. O que eu mais admiro do meu filho. Vou desligar a TV. Deixa eu desligar a TV. Olha lá, Ana Maria já foi embora. O que eu desejo, seu pai te deseja. Vou desligar a TV. Que Nossa Senhora Priscila te abençoe. Então vem assistir e vendo. Que o público que vai te ver muitas vezes na TV. Isso aí que teu pai te deseja. Deixa eu desligar a TV. Deixa eu desligar a TV. Nossa, tem misterioso. Esse cachorrinho já tem no seu programa. Chama Peirô. Você tem mais um afã. Mais um fã. Esse outro. Zabeli. Faz esse cachorrinho lá. Levou no veterinário. Falei, pai, o que eu faço? Falei, traz pra mim. Pronto, já fui. De lhe dar a TV. Chama Costelinho. Ele gosta de cachorro porque eu gosto muito de cachorro. Sempre gostei. E eu acho que eu passei isso aí pra ele. Todos os cachorros que ele vê na rua e quer pegar. De lhe dar a TV. E a Ariana, você acha que dá pra adivinhar quem é esse ator? O que eu tenho grande a TV? Seu.